Esse é o dia em caixa, é o melhor que tá tendo Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela é foda, tí, 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 tí Faltinac Praticante do amor, a danada representa O novia sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha, fode na onda Fode na onda Ela fode na onda, fode na onda Ela fode na onda Fode na onda Pra ficar melhor, ela fode numa coisa Fode na onda, fode na onda Ela fode na onda, fode na onda Ela fode na onda Esse é o DJ Cash, é o melhor que tá tendo Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode Ela fode, 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 fode O que é 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 Praticante do amor, a danada representa O navia sem vergonha, pra transar ficar melhor Ela fode fumando maconha Fode na onda Fode na onda Fode na onda Fode na onda Ela fode na onda Fode na onda Fode na onda Pra transar ficar melhor Ela fode na onda Fode na onda Ela fode na onda Fode ela fode na onda Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto